O Brasil é hoje o sexto maior produtor mundial de sorvete, ficando atrás dos Estados Unidos, da China, da Rússia, do Japão e da Alemanha. E não é à toa que cada brasileiro consome 6 litros de sorvete por ano. E com o inverno, com dias bem quentes, muita gente aproveitou para consumir essa invenção chinesa que faz sucesso no mundo inteiro. E é sobre isso que eu converso agora com a Elaine Nunes, que está em uma sorveteria aqui da capital. Bom dia, Elaine. Faça chuva, faça sol, faça dias quentes ou dias frios. É sempre bom tomar um sorvetinho, né? Bom dia, Giovana. Bom dia para todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta Amanhã. Com certeza, eu adoro sorvete no inverno. Claro, quando está chovendo, às vezes dá uma preguicinha, né? Mas quando está aquele dia de inverno frio, mas o céu azul, todo mundo toma sorvete. A gente vai conversar com a Sheila. Tem uma sorveteria aqui que traz os sabores do Nordeste para Curitiba, né, Sheila? E como é que é? O pessoal vem no inverno também ou não? Vem, diminui o movimento, mas ainda tem gente que tem o costume de tomar no frio, né? E temos sabores feitos com fruta, natural, sem aromatizante, sem colorante. Então, o pessoal tem uma boa aceitação. Quais são os sabores que o pessoal gosta mais por aqui? Tem vários. Tem vários, depende do dia, mas cupuaçu sai bem, que é uma fruta típica lá do Norte, cajá, tamarindo, que é azedinho, os tradicionais de chocolate, a gente tem de flor de laranjeira com damasco, que é mais exótico. Então, tem bastantes sabores, bastante opção. E vocês estão aqui há quanto tempo já? Agora, em outubro, faz 23 anos. 23 anos. E agora a gente tem o dia do sorvete, que é na segunda-feira, né? E no dia 23, e pra chamar o pessoal já pra estação do verão, que é a estação que a gente mais consome sorvete, né? Exatamente. É dia 23, comemorado o dia do sorvete, e a gente tá aqui, aberto, esperando vocês. Tá certo. Eu vou experimentar esses sabores exóticos aí, que a Sheila falou, sabores do Nordeste, né? Que eu adoro também. Já tá, ó, prontinha aqui a bandejinha que a Mayara preparou pra gente. E, Giovana, deixo vocês com água na boca de novo, viu? Combinado. Sobremesa boa. É, sobremesa antes do almoço pode, viu? Você merece, viu, Helene? E a gente já comemora adiantado, então o dia do sorvete, a chegada da primavera, e vou ficar com inveja de novo da Helene, gente. Mas aproveita e depois me conta, que eu nunca provei o tamarindo, tô curiosa. Fica combinado se me contar depois da redação, tá bom?